Então bota esse sol no talo, mas vem se cantar de galo que eu não vou admitir Faça o que eu falo, se tiver tão complicado é porque não tá preparado Se retira e pode ir Causando um tomamento, também tô carregada de argumento Seu discurso não convence, só lamento Segura a onda, se não ficará relento Depois fala, me toca, não adianta fugir Vai ter que se misturar com se bater de frente, periga cair Já que é pra tumbar, tumbem Bem, bem, já que é pra tumbar, tumbem Bem, bem Tchau